Olá, boa tarde! O Manchetes Noticidade desta quinta-feira, 25 de fevereiro, já está no ar, hein? Venha com a gente, participe do nosso telejornal. Temos os fatos mais importantes que ocorreram na região. Vamos compartilhar, então, informação a partir de agora. Para a denúncia de coletes à prova de bala utilizados pela Guarda Municipal de Mairinque. E você vai ver também. Vagões abandonados em Iperó preocupam moradores. Eles podem ser possíveis criatouros do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. Com a crise e muitos imóveis desocupados, o mercado de aluguéis está com preços mais atrativos. Quem está interessado em procurar uma casa para alugar, este é um bom momento. Invicto! São Bento joga bem e quase vence o Corinthians em Sorocaba. O timão só empatou no finalzinho da partida. Uma carreta carregada com óleo diesel tombou hoje de manhã, depois de se envolver em um acidente. Foi na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, no bairro Engorgadouro, em Jundiaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi atingido por um caminhão. Parte da carga de óleo diesel da carreta vazou. Por sorte, ninguém ficou ferido. Olha, ontem você acompanhou com a gente o início de uma operação da Polícia Civil de Sorocaba. Você lembra? Ela terminou na manhã de hoje, foi batizada de Sorocaba 2. Aconteceu em 18 cidades de abrangência da Delegacia Seccional de Sorocaba. Foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão. 164 pessoas e 8 armas foram apreendidas. 19 veículos foram recuperados e apreendidos. Em São Roque, foram apreendidos mais de 7 quilos de entorpecentes. Entre cocaína, maconha e crack, participaram da ação 80 policiais civis. A gente começa, portanto, agora o Manchetes Noticidade falando também sobre a falta da estrutura para a Guarda Civil Municipal de Mairinque. Segundo a denúncia, os profissionais estão trabalhando com coletes à prova de bala vencidos. Os equipamentos têm prazo de validade para não perderem o efeito de proteção. No caso de Mairinque, esse prazo já expirou há quase 4 anos. A denúncia do caso foi apresentada ao Ministério Público, que abriu um inquérito para investigar. Nós entramos em contato com a Prefeitura da cidade e fomos informados que a Secretaria Municipal da Casa Civil já tem conhecimento dessa situação e já se reuniu com o sindicato da categoria para tomar as providências necessárias. Ontem, a Prefeitura recebeu também a relação dos veículos que necessitam de manutenção e agendou as providências para a próxima semana. O governador-geral do Alckmin e o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Moraes, estiveram em Jundiaí para a entrega oficial de três delegacias da Polícia Civil. Alckmin ainda aproveitou para falar de obras que deverão ser feitas na Via Anhanguera. Cinco milhões de reais foi o investimento do governo do Estado para a reforma e ampliação de três unidades da Polícia Civil em Jundiaí, a Delegacia Seccional, a de Investigações Gerais e a de Investigações sobre Entorpecentes. Segundo dados da Secretaria divulgados hoje, Jundiaí registrou queda de 67% nos casos de homicídios em janeiro de 2016, comparado ao mesmo período do ano passado. Os casos de estupro também caíram, 36%. Já os furtos de veículos tiveram queda de 43%. Foram 67 furtos de veículos em janeiro deste ano, contra 119 no mesmo mês de 2015. Os latrocínios ficaram estáveis, com nenhum registro. E os roubos de carga tiveram queda de 42%. Nós instalamos o Detecta nos municípios que têm central de vídeo monitoramento, para que eles possam também controlar o dado de veículo furtado, roubado. Durante o evento, o governador Geraldo Alckmin também fez a entrega de 98 novas viaturas, 53 veículos para a Polícia Militar e 45 para a Polícia Civil. É importante esse reconhecimento do trabalho, que é uma vitória da sociedade, da população organizada. Uma grande vitória e um reconhecimento ao trabalho das nossas polícias da região. Durante a visita a Jundiaí, o governador Geraldo Alckmin também falou sobre transporte na região. O projeto que prevê a construção das alças de acesso na rodovia Anhanguera vai passar por reajustes. Se tudo correr bem, as obras devem começar ainda neste semestre. São três viadutos na Anhanguera que vão melhorar muito o acesso à Jundiaí região e também integrar com a rodoviária. Nós já temos o projeto executivo, temos parte das licenças ambientais, temos as áreas já desapropriadas. Então, com a concordância da concessionária, a gente pode estar assinando nos próximos dias e estar iniciando no mês de março. Muito bem. Olha, foi presa uma mulher de 50 anos suspeita de matar a companheira de 46 em Varja Paulista. De acordo com a Polícia Militar, o crime teria acontecido na noite do último sábado. A autora do homicídio teria discutido com a vítima e a agredido com aproximadamente 10 golpes de faca na região do tórax. Ao ver que a companheira tinha morrido, a criminosa escondeu o cadáver e fugiu para Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Nesta quarta-feira, ela voltou à Varja Paulista, onde confessou o crime e foi presa. E ainda hoje, vamos falar de um assunto que merece a nossa atenção. Locais que acumulam água. Em Iperol, moradores estão preocupados com vagões que estão abandonados perto da estação. O Manchetes Noticidade volta já. A comissão de greve dos servidores públicos de Pilar do Sul, que paralisaram aí os serviços nesta quarta-feira, deve se reunir na tarde de hoje com representantes da administração municipal. Eles estiveram ontem reunidos em frente à Prefeitura para reivindicar aumento de salário. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores, uma porcentagem retroativa de 5,48% foi liberada em fevereiro, mas 5% restantes seriam concedidos somente em outubro, o que a categoria não aceita. A Prefeitura de Pilar do Sul informa em nota que apresentou uma proposta de aumento de 6,5% para fevereiro e o restante para o mês de outubro, além de um aumento real no cartão alimentação de 19%. Bom, agora vamos falar do mercado de aluguéis. A crise no país tem feito o preço cair. Então, quem está interessado em procurar uma casa para alugar, este pode ser um bom momento para negociar. Veja na reportagem de J. Abreu e Hamilton Navarro. Nem todo mundo se atrai por uma placa dessas. O pessoal tem o sonho da casa própria. A Edmeia, por exemplo, está com dificuldade de alugar este imóvel de três cômodos. Um quarto, cozinha, varanda, garagem, perfeito para um casal. Mas o intervalo entre um inquilino e outro está aumentando demais. E olha que nem ficou mais caro. Não subiu o preço. Está o mesmo preço de dois anos atrás. Está o mesmo R$ 600. E por quê? Por causa da crise, né? Calma, Edmeia. A crise pode até ajudar, sabia? Funciona da seguinte forma. Com medo da turbulência no mercado financeiro, o consumidor diminui as compras de imóveis. Fazer dívida longa, nesse momento, pode ser inseguro, né? E é exatamente por isso que a locação começa a se tornar uma opção muito favorável. Uma pesquisa mostrou que em dezembro passado, o preço das locações caiu 0,2%. E no ano, a queda acumulada foi de 2,5%. Outro dado importante mostra que no mesmo período, o aluguel de casas e apartamentos cresceu mais de 26%. De acordo com esta gerente de imobiliária, com o grande número de imóveis vagos, aumenta a concorrência entre os proprietários. Quando o locatário procura, tem essa procura, apesar de a procura ser grande também, a oferta é mais significativa, as pessoas acabam tendo, o proprietário acaba tendo que flexibilizar um pouco para alugar mais rápido, para ter uma rapidez nessa locação. O representante dos corretores concorda e diz que a negociação está na mão de quem procura o imóvel. Antes de fechar, procura conversar, faça uma contra-oferta para a imobiliária que está administrando, ou se for intermediação direta, com o proprietário do imóvel. Pode conseguir um bom desconto? Eu acredito que sim, porque antes, se você pensar, cada mês que o imóvel ficar desocupado, se você pedia 900, a pessoa mandou 700, você não está deixando de ganhar 900, você está deixando de receber 700 e o imóvel está parado. Além disso, ele diz que a situação se reflete também nos imóveis comerciais, já que os empresários procuram alternativas para manter os negócios. Aquela pessoa que está locada, já que está com o seu imóvel locado, e está precisando baixar custos por causa da sua empresa, está procurando renegociar, ou, na pior das hipóteses, que não aumente aquele aluguel dele, para que ele possa continuar trabalhando no comércio e no feche. É isso aí, viram? Boas dicas, não é? E ontem, no SIC, em Sorocaba, o jogo entre São Beto e Corinthians, Os dois se enfrentaram pela sexta rodada do Paulistão. A festa foi bonita, viu? Mas o Corinthians deu sorte, empatou no finalzinho. É notícia de futebol, então manda para o ar. A chuva não desanimou os torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, para acompanhar o duelo entre São Beto e Corinthians pela sexta rodada do Paulistão. A entrada dos jogadores em campo deixou os torcedores vidrados. Nada de piscar, para não perder o ídolo de vista. Torcer pelo São Bento é desculpa para a família toda vir ao estádio. Segundo o Alci, eles são são-bentistas, mas eu não sei não, viu? Todos são são-bentistas, mas tirando o time do coração, que é o São Bento, na capital, é só o Corinthians. É porque nós somos Sorocaba, né? E acho que tem que dar uma força para o time que precisa, né? Ah, eu acho que eles vindo aqui hoje pela primeira vez, vendo esse calor humano, eles vão passar a ter metade são-bentistas. Mentira! Tomara, tomara! Tá certo, torcida bonita é assim. Corintianos e são-bentistas juntos, curtindo a brincadeira do futebol. Mas agora, vamos aos palpites do jogo. 1x0 para o São Bento hoje, com certeza. 5x0 para o São Bento. 2x0. Para quem? Corinthians. O Corinthians começou o primeiro tempo pacato, sem grandes jogadas. São Bento, que se mostrou melhor, abriu o placar aos 21 minutos do jogo com o Rossi. 1x0 para o São Bento. O Corinthians correu atrás e o empate veio aos 43 minutos do segundo tempo. Dentro da área, André acertou o ângulo do goleiro Renal. 1x0 para o São Bento. 1x0 para o São Bento. Com o resultado, o Corinthians segue líder do grupo D e São Bento provisoriamente líder do grupo A. Isso porque depende do resultado do jogo entre Santos e Mojimirim, que acontece nesta quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, no estádio do Pacaembu. O São Bento continua invicto, não é? Olha, a seguir, vamos falar sobre vagões que estão abandonados perto da estação de Iperó. O Manchetes Noticidade volta já!